Hey! 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 O Anson chegou em uma noite linda e bebeu no ar Rizou trazendo tantos bons amigos pra me visitar Amigos que chegam me entregando a alma que me cativou Amigos que espelhos de toda uma vida refletir quem sou Amigos que espelhos de toda uma vida refletir quem sou Mas é minha palavra pra quem escuta o que falo Se canto as coisas do campo é porque tô de acavalo Se agora essa jornada não estamos sós Um sonho chegou em uma noite linda e cê foi embora Mas eles ficaram junto a mim sonhando pela vida fora Vão levando suas canções por outras ruas Vão, vão com planos e paixões rumo ao futuro Vão, vão cabelos de geada Mulher maduro, meu coração Sabe quem eles são Vem nas ruas e canções da minha infância Vem, vem com planos... Vem, vem com planos e canções da minha infância Vem, vem com planos e canções da minha infância Vem, vem com planos e canções da minha infância Vem, vem com planos e canções da minha infância Já na peleia se apaga Marquei a paleta da noite com o sol E é ferro em brasa O dia veio fugindo Pra se banhar na água rasa Pra me aquecer, má de quente Pra me esfriar Geada fria Não vai ficar pra semente Vem nasceu na ventania Vem, vem com planos e canções da minha infância Vem, vem com planos e canções da minha infância Vem, vem com planos e canções da minha infância Vem, vem com planos e canções da minha infância Que é ferro em brasa Um dia veio murgindo Pra se banhar na água rasa Pra me aquecer, mate quente Pra me esfriar Quem anda fria Não vai ficar pra semente Que nasceu É a ventania Fica, Paulinho Fica, Paulinho Fica, Paulinho Fica, Paulinho Fica, Paulinho